Minuto da Câmara A mesa diretora da Câmara Municipal de Natal criou a Comissão Especial de Estudos do Plano Diretor e nomeou sete parlamentares para compor o grupo Aldo Clemente, Hermes Câmara, Kleber Fernandes, Divanede Basílio, Ranieri Barbosa, Tércio Tinoco e Milclei Leite A Comissão Especial de Estudos do Plano Diretor de Natal realizou a primeira audiência para debater o projeto O encontro contou com a presença do secretário da CEMURB, Tiago Mesquita, e ainda o engenheiro Aldo Tinoco Filho O projeto de lei que trata sobre a revisão do Plano Diretor de Natal foi aprovado em reunião extraordinária da Comissão de Justiça da Câmara Agora a matéria segue tramitação nas outras comissões Temos ao final de todo esse processo a construção de um Plano Diretor justo, respeitando o meio ambiente, mas também pensando no Natal desenvolvido Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem do momento de um